De volta para uma conversa de peso com o empresário Epifânio Loss. Epifânio, te provocava antes de nós irmos para o intervalo. Que motor é esse que faz tudo isso hoje ser possível, ser uma realidade? Que nome dá para isso? Ah, eu penso às vezes que, tenho até certeza que é o compromisso, o comprometimento com a gente mesmo. Eu lembro de minha mãe, por exemplo, lavando roupa e eu fazendo caminhãozinho de madeira para que eu ganhasse o dinheiro para sair de casa, para poder estudar. E minha mãe colocava todas as fichas em mim e realmente consegui fazer isso. Então, eu acho que aquilo, eu lembro com tanto carinho da força da minha mãe, minha mãe fazia pastel para vender em cancha de carreira e eu ia com aquele negócio. Então, todo esse esforço que minha mãe fez, minha mãe tinha um sonho de ter uma padaria. Depois fui descobrir que o produto que ela procurava, isso eu estou falando de 1960 e alguma coisa, o produto que ela procurava era bromato, que hoje nem uso e nunca conseguiu, porque era um lugar que não tinha. Quando dava uma festa popular, vinha pão de ônibus no saco e tal. Eu acho que esse tipo de coisa e vendo o meu pai também com as coisas de chegar no meio de uma selva, como ele chegou, como eu acompanhei, tenho fotos e do nada montaram a madeireira e deixar serrando a araucária. E eu vi aquilo lá, seu clínico, então o senhor concluiu o seu trabalho, recebia. E eu disse, puxa, com aquelas condições já faziam aquilo. Eu, com todas as que fui tendo, eu penso que eu tenho que fazer mais. Hoje, esse motor se impulsiona. Tem um pouco pelos filhos, tem um pouco de um comprometimento com o meu cliente, que a gente se coloca nisso. Eu te juro sobre qualquer coisa que não é em busca do dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito boa, eu sei usar ele, não é em busca de mais dinheiro. É a responsabilidade, o compromisso social ou com a família. Teus pais chegaram a ver um pouco desse sucesso? Meu pai não, meu pai faleceu com 59 anos. Minha mãe acompanhou, minha mãe morreu um ano, um ano depois de eu ter montado esta empresa. Ela me via com um fluxo. Você tinha trazido ela para o Novo Hamburgo, né? Tinha trazido, cuidava. Minha mãe me via eu num fluxo, que é do meu cunhado, carregando as matrizes. Porque eu fiquei sem carro, sem nada, para montar o meu negócio. Então, isso, hoje, hoje é tudo muito fácil. E eu penso que quando a gente... Tem um cara que joga todas as fichas mesmo? Ou tu não faria isso de novo hoje? Eu, com convencimento, convicto e convencido, eu jogo sempre todas as fichas em qualquer coisa. Você falou que tu parou o estudo no metade. Sim. Isso é o quê? É feeling? Eu parei o estudo porque são várias coisas. Talvez isso não seja bem entendido. Eu fui um cara criado muito na disciplina, na doutrina, muito certinho nas coisas, tudo, as coisas, tudo correto. Aí eu fui para a faculdade, fui lá para a União, que a Fé Vale ainda era ali no São Jacó. Cheguei ali e as pessoas fumavam e as pessoas conversavam e ainda que não tinha nem o celular. E o professor falando e ninguém ouvia. Aquilo me chocou profundamente. Porque eu entendo se é assim, então, que seja assim, mas eu não me... Aquilo me fazia mal. E aquela úlcera ainda me cortando por dentro. Puxa vida, eu vou frustrar meu pai e minha mãe, eu não vou me formar. Nem engenheiro que o meu pai queria. Mas então a certeza de apostar na coisa certa, ela é só um chute ou ela é convicção de outras coisas? Não, não, eu penso que o ideal seria continuar estudando. Mas tu não precisou disso para ter sucesso. Sim, mas eu acho que eu poderia ter continuado estudando. Como é que tu atingiu o sucesso? Foi além de muito trabalho? Muito trabalho. Confiando em gente, dependendo exclusivamente? Não, foi baseado... Meu pai me contava, meu pai serviu na época da guerra. E meu pai sempre me falava que dizia assim, olha, eu reunia todo mundo. Quando vocês chegarem num lugar, quando vocês crescerem, que vocês forem... Me contava as histórias de quartel dele, ele serviu aqui no 19RI. Quando vocês chegarem, ficarem, crescerem, que alguém perguntar para vocês, vocês sabem fazer isso? Não saio dizendo que sabem, mesmo sabendo. Pode ser um pouco, e quando forem fazer, façam melhor do que disse. Eu tenho isso como uma lição profunda, profunda. Aliás, eu faço isso sistemático. Me dá prazer, por quê? Porque as pessoas têm o direito de esperar da gente o máximo. Porque eles, às vezes, pagam por isso. Então, eu sempre... Parece que é uma forma minha de fazer um pouco mais do que disse. E com isso, quem não gosta disso? Se o próprio Michel Maynard foi um que disse, esse rapaz não fala inglês. Esse rapaz, se mandar para ele mexer nos dois moros de dois irmãos, ele não vai te dizer que não. Ele é capaz de pegar uma pá e tentar. Então, claro que isso, olhando assim, às vezes é confundido, uma interpretação dessa. Mas eu, para mim, tudo é possível. Claro que se sabe que tem coisas, mas tentar as coisas pelo lado bom, qual o erro nisso? E é dessa forma que eu me ponho nas coisas. Se não, mas não pode. E fui acostumado com a minha mãe, às vezes, na falta das coisas na mesa. E eu vi, às vezes, assim, uma coisa quando está no estado que está tão ruim, a tendência pode melhorar. Então, com tudo isso hoje, com todas as condições que temos hoje, eu acho tudo uma barbada. Se tiver seriedade, comprometimento, determinação, qual o problema? Não tem, está aí as condições para todas as pessoas. Alguém julga isso, às vezes, como sorte, como isso, e eu não vejo desse jeito. E o teu tricolor, tio? O nosso tricolor? Essa também é uma história de amor. Ah, demais. Sabe que o meu pai e meu irmão... Eu fiquei especialmente... Desculpa te interromper, mas eu quero só contar isso. Especialmente com vontade de trazer logo para contar essa história, por conta das traves, da casa mata do nosso estádio olímpico. Tu foi o cara que foi lá e disse, não, isso aqui é meu, manda-se para cá. O valor até não foi... As pessoas podem achar, ah, um colecionador, não foi um valor absurdo. Mas é emblemático essa casa mata, onde sentou todo mundo dos últimos 40 anos, passou por ali, né? Pelé deve ter sentado ali, essa turma toda. Com certeza, o nosso Mazaropi, Renato, todo mundo passou por ali. Qual é a emoção de ter isso aí pertinho de ti? Já começa... Já colocou ela no lugar? Não, ainda não. Porque, como são 54 anos, eu estou dando uma restaurada, um jato de areia, alguma coisa. E vou deixar o mais original possível. Mas eu, o meu pai era colorado, mas eu nem sabia. Para mim era assim. Na época de 6, 7 anos, 8 anos, Pelé, é do Grêmio ou é do Inter? Eu já fazia a granalização com 6 anos sem saber o que fazia. O Pelé de que tímida? E lá até entender, mas lá se levou anos para saber que era do Santos e o Garlin cheia do Botafogo. Aquilo, então, eu já vim desse jeito. Tinha dois amigos. A amizade é uma coisa muito forte na minha vida. E um dos amigos... E quando surgiu, porque dá aquele negócio, tu é gremista, tu é do Inter ou é do Grêmio? A camisinha é só com símbolo, branquinha, com as golinhas, ou vermelhinha ou azulzinha. E eu disse, não, eu sou... Então, tu tem que ser do Inter. E o... Tu tem que ser do Inter. Deu uma discussão entre dois amigos. E eu optei pelo melhor amigo. E percebi depois, no convívio, que aquele era o amigo certo que eu tinha escolhido. Então, pela amizade, eu acabei... Foi ele que te legou o Grêmio? Foi, pela amizade, é Carlos Garioni o nome dele. Pela amizade, eu descobri, tive a grande felicidade de ter escolhido o Grêmio. E aí, na paixão, tu pode imaginar que para alguém, meu avô era gremista, que não sonhava nunca em nem chegar em Porto Alegre. E, de repente, conheci o Estádio Olímpico antes de ter sido completo. Então, a paixão, cada vez, foi aumentando muito, muito, muito. E hoje eu faço parte de um grupo do Grêmio, que é o Grêmio Multicampeão, onde eu participo, assim, de algumas coisas já do Grêmio. Mas essa paixão, ela se estendeu porque quando, muitas vezes, eu pegava o ônibus aqui na Central, em Novo Hamburgo, e eu ia assistir o Grêmio de ônibus. E lá eu ia, ali, do Paradão, e tinha um ônibus de graça para ir até o estádio. E voltava a pé, porque daí não tinha. Pegava o ônibus e voltava para Novo Hamburgo. Isso tudo eu fazia direto. Ainda com a úlcera, eu levava a Danone numa caixinha de isoporto e podia entrar. E aquilo foi se aumentando. Quando eu soube que acompanhei a Arena, de todos os dias de noite eu não dormia sem ver a evolução, eu tenho na cabeça a evolução da Arena do Grêmio. Parecia que seria infindável aquilo. Vi esses títulos do Grêmio, fui a Tóquio. Onde tu possa pensar, eu já fui com esse Grêmio. Quando eles começaram a leiloar, eu fui lá. Foi a Tóquio em 83? Não, não fui em 83, foi em 95. Que pena. E aí... Fomos injustiçados. Injustiçados por demais. Ah, verdade. Mas, enfim. Barcelona foi injustiçado também, né? Foi injustiçado. O Colorado não merecia aquele título, é verdade. Mas, enfim, veio o leilão do negócio ali. E eu fui lá, muito tímido, muito assim, e levei a minha esposa, a Letícia. E começou a dar muito lance nesse negócio. E eu parei, eu disse, puxa, eu também... Aí ela me disse, pô, João, mas tu... Ela conhece um pouco da minha história, bastante. Eu disse, ela assim, mas tu veio só pra isso, leva. Eu senti como... E a pessoa que estava rivalizando comigo atrás, ele foi e disse... Ele disse, é, pá, o cara tá... Acho que ouviu o que ela disse e disse, é, acho que eu vou deixar o cara levar. E assim eu comprei. A história de buscar... O que que me significa a Casa Mata? Pra mim, ali, é como tu falasse antes. Ali tá o símbolo de tudo, me parece. Sabe quando... É quase um santuário. Sabe, quero te convidar pra ir lá. Quando eu sentar ali dentro daquilo, vai me dar a impressão. Hoje eu sou amigo pessoal, por exemplo, o Deleon é meu amigo pessoal, não do tempo do Grêmio. Amigo agora, via Uruguai, que nos conhecemos. É um amigo realmente que eu tenho. Então, quando eu sentar ali naquela Casa Mata, eu vou pensar que... Porque eu já sonhei que estava jogando futebol no Grêmio, na seleção, com tanta gente. Ali eu vou viver um pouco do Grêmio. Pra mim, parece que eu salvo um pedaço do Estádio Olímpico que vai ser eterno. Que tá numa propriedade minha, que vai ser eterno. Então... Mas o objeto mais caro do teu hall de souvenirs, podemos chamar, é a bola... É a bola. Do último Grêmio. Eu não falo assim, Valor, porque não é nada exorbitante. Enfim, mas a bola foi a mais cara porque eles queriam aproveitar, porque se tratava de uma bola autografada por todos os jogadores, de Grêmio e de Inter. E foi o último Grenal daquele palco. Eu tenho a bola, eu comprei o portão que eu entrava, que era o P2, a placa que eu comprei, porque eu já olhava o Estádio Otávio, eu ia sempre, entrava naquele portão no P2. Eu comprei a cadeira da ala presidencial, giratória e tal, que está lá, comprei um quadro, eu comprei 14 cadeiras originais. O quadro de 1936. Esse é o outro quadro. Esse quadro. O quadro é esse. Esse quadro foi porque, em 1935, e terminou em 1936, tinha aqueles campeonatos de seleções de estados. E o Rio Grande do Sul foi, era representado com a camisa da Federação Gaúcha de Futebol. Mas foi o time do Grêmio que foi representado. E jogou com os outros estados, jogou lá no Rio de Janeiro. Não era Maracanã. Não era Maracanã. E eu não lembro que estádio era. Talvez o do Vasco, algum outro lá, Botafogo e tal. Enfim. E depois jogava aqui. E aqui o Grêmio não tinha estádio na época, porque tinha... Se voltar na história, vai saber por que não jogou. Porque o Ezeucaliptos era o estádio maior e era jogo de seleção. E o Grêmio ganhou de 2 a 1. E esse quadro, então, tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Era um quadro disputado também. Muito interessante. Então, o Rio Grande do Sul ficou campeão do Brasil. Com todos os jogadores do Grêmio, com a camisa da federação. E o que mais me chamou a atenção no quadro, é um pouco provocativo, mas é verdadeiro. Estava escrito no quadro, na casa do Amador, que era o estádio internacional. Que eles consideravam Amador. Então, aquilo já veio. Não tem desculpa. Não tem discussão. A primeira, o Campeonato Brasileiro, quem ganhou foi o Grêmio. Já foi. Não foi em 75. E os outros todos estão aí para dizer que foi o Grêmio. Eu não posso terminar essa nossa entrevista sem te perguntar uma coisa que é muito importante para todas as pessoas que te conhecem. Todas as pessoas sabem que tu é uma pessoa que dá opinião para tudo. E que se envolve muito em muitas coisas. As pessoas não fazem nem noção da caridade do trabalho que tu faz comunitário, do trabalho que tu faz assistencial, onde tu ajuda tanta gente. Política. É uma coisa que invariavelmente está na tua pauta, nas tuas reuniões. e muita gente te cobra porque tu não é um político, um prefeito de uma cidade como o Nozamburgo. O empresário, com a tua história, com a tua construção, não poderia fazer parte dessa história também em relação a toda a nossa cidade. Esse é um assunto que te incomoda de alguma forma. Tu é constantemente cobrado por isso, né? Sim, sem dúvida. Muitas pessoas me falam isso. Como pode... Por que tu não entra nisso? Eu tenho consciência clara de que, sem fazer um autoelogio, de que é de pessoas como eu que a política precisaria. Como tem tantos outros que lá estão. Mas eu não consegui ainda ter... Acompanho todas as partes de política porque essas coisas de conchavo, eu penso que se tem um projeto... Fala de tomar lado a cá. Sim, eu acho que se tem um projeto que é interessante ou para o município, para o Estado, que fica evidente que é claro, eu não consigo entender como pode-se a oposição dizer, poxa, isso... Eu talvez não entro porque eu seria mais ou menos daquele jeito. talvez isso não é o meio certo de reunir o povo e dizer olha, eu quis fazer isso. Quem não quis foi A, foi B, foi C. Num painel público na praça, está aqui, o que a gente queria fazer? Mas quem não... Porque eu não vejo... Eu vejo, sim, a Prefeitura de Novo Hamburgo tem todas as condições de fazer muito mais do que faz. Eu não estou falando desse prefeito, não venho aqui para falar partidário, nada disso. Eu acho que muita coisa podia ser feita. Eu, desde 72, eu sou uma pessoa que vota em Novo Hamburgo, então eu acompanhei todas as coisas. Uma cidade rica, foi muito mais rica até do que é. E a política é uma coisa que eu penso que... Eu não iria me prostituir, eu iria sofrer muito com isso pelo meu jeito de fazer. Talvez eu até fico... Por vezes alguém me diz, mas por que você não contribui, então, com esse teu jeito, com essa tua forma? Eu entendi que isso não é um não retumbante. Isso é um não me agrado, mas não é um não retumbante. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como é que está essa empresa na República Dominicana, no Ceará? No Ceará, a empresa vai muito bem. Eu já tenho lá 10 anos. Tenho lá mais de 600 funcionários. Eu me identifico com o pessoal do Ceará. Eu tenho uma historinha do Ceará interessante para te contar que eu fui lá e eu era um forasteiro, porque teve uma empresa aqui do Sul que foi lá, ficou 10 anos e não saiu, assim, muito... Porque era o tempo do... Não era a CLT, o regime, era tal, enfim. Aí me olhava assim e eu comecei a trabalhar e eu me relaciono muito bem. Hoje, talvez, lá andando em Canindé, é muito... Tu não imagine o que significa. Bah, você é fã que está aí e tal. Então, eu sento com as pessoas, eu converso. É um sertão. É um sertão. É a cidade mais quente depois de Teresina, em Piauí. É o Canindé. E o Canindé tem uma imagem de São Francisco das Chagas do Canindé, que é São Francisco de Assis. E eu tenho rejeitos. É uma preocupação que o meu pai tinha com a madeira, quando era jogada nos rios. Eu fui criado com esse tipo de coisa. E aquele rejeito de solados, que eu faço trabalho com solados para adidas e tem umas sobras. E aquilo ia poluir a natureza. São Francisco de Assis sempre foi um cara voltado extremamente para a natureza. O pai. Cuidava até de um capim. Ele cuidava. E eu vi aquilo, fiz a imagem de São Francisco. Eu vi as pessoas comprarem São Francisco de gesso, mal andava, pá, quebrava a mãozinha, quebrava a cabeça. E São Francisco achava do Canindé, está postado com as mãos assim. E alguém lá que achou que São Francisco passou também pelo Canindé. E enfim, pegou. Aliás, é a segunda maior estátua sacra do mundo. É esta. E eu fiz o santo. Aí fui na igreja, na paróquia. E a comunidade me aceitou muito bem. Porque o santo, ele não quebra. E eu lembro que um dia eu peguei São Francisco e para provar para uma pessoa que não quebrava, eu larguei de cabeça. Ele disse, eu fã de Deus, não me faça isso. Se o senhor derrubar São Francisco, o senhor não serve mais para essa gente. E lá tem também Padre Cícero, que fica em uma cidade a 400 quilômetros da minha. Eu fiz aquele santo, para te encurtar a história. Eu tenho todas as fotos. O Lula recebeu o santinho. A Dilma recebeu. Imagine assim, lá em Brasília chegou o meu santinho. E eu recebi duas reportagens do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares sobre isso, sobre o santinho. Agora, quando visitei lá, falei com o governador, e o secretário. E era a Copa, pouco antes da Copa do Mundo. E eu levei para eles todos os santinhos, São Francisco, pintado com as seleções que iam jogar lá. E sempre um, também com a rivalidade daqui, um Fortaleza e um Ceará. Então, foi uma coisa interessante. E a República Dominicana tem dois anos. É uma cultura um pouquinho diferente, mas eu tenho me identificado bem com as pessoas. E vai bem lá. Está indo muito bem. Tirando tempo para viajar e para estar com os filhos? Sempre que posso, viajo com a família. Gosto demais de viajar. E me dedicar e viajar com os meus amigos também, que é fantástico a minha relação de amizade. Grande prazer te receber. Meia hora passa voando e estou me xingando, já passamos de 35 minutos aqui. Hoje, numa conversa de pês com o prefeito do Olímpico, e talvez de Canindéia e de Novo Hamburgo, Epifânio Luz. Continue agora com a programação da nossa Vale TV. Vale TV E aí